Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar produtinhos que eu não vou recomprar. Então essa aí é a parte 2. Eu gravei esse vídeo a última vez, eu não sei se já tem uns 4 meses ou 6, algo do tipo. E aí eu fui pensando em mais produtinhos, sabe? A medida que a gente vai usando, a gente vê... Né, eu acho que vocês são assim também, a gente vai falando sozinha basicamente. Aí eu ficava, ah gente, acho que esse produto eu não vou recomprar não. Então fui anotando para trazer esse vídeo aqui para vocês, eu pelo menos adoro assistir. Então se vocês gostam também desse tema, já deixem o like aqui abaixo. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam e bora lá! Bom gente, vamos começar então com... Amolecedor de cutículas da Impala. Gente, eu achei esse produto horrível. Desculpem a sinceridade, mas assim, eu não sei se às vezes é o problema do meu também. Ele veio muito aguado. E ao mesmo tempo, ele entope aqui na tampa. Então eu tenho que ficar checoalhando. Aí eu aplico ele aqui nas unhas e deixo um pouquinho de molho para empurrar e tudo mais. Enfim, ele muito aguado, muito, muito aguado mesmo. E ao invés de me ajudar a dar aquela amolecida e vir, né, empurrando para poder tirar levemente a cutícula, porque eu não afundo nem nada, ele deixa a minha cutícula, assim, áspera, sabe? Eu não sei aqui o ingrediente exatamente, mas assim, são ingredientes que eu considero ruins para a pele mesmo. Eu sinto que deixa a minha região aqui das cutículas muito mais ressecada. E sabe quando vai ficando feio, às vezes a unha tá linda, mas a cutícula tá feia, então parece que só a unha tá precisando fazer? Esse produto acontecia isso comigo. Eu não uso ele há muito tempo, mas aí eu deixei ele guardado para poder mostrar nesse vídeo para vocês, porque realmente não deu certo para mim. E aí eu já aproveito, né, como é que é? Mata a cobre, mostra o pau. Então, eu já falo para vocês que o que eu tenho usado ultimamente, que eu tenho adorado, é da Granado, tá? Um produto maior, eu esqueci o nome, vou ver se eu deixo foto aqui. Deu super certo para mim e não deixa a região aqui da cutícula ressecada, sem falar também que tem um cheiro delicioso, então ele que eu tenho usado ultimamente. Outro produtinho que eu não volto a recomprar, né? Eu adoro testar produto para os pés, gente, porque assim, eu uso muitas sandálias, sabe? Sapato baixo, então querendo ou não o pé vai ficando mais áspero mesmo, naquelas intimidades, né? Mas querendo ou não, quem só usa sapato fechado, geralmente tem aquele calcanhar mais bonito, mais lisinho. Eu uso muito a sandália, então eu tenho sempre que redobrar os cuidados com os meus pés para não ficar aquela lixa, né? Então eu gosto de testar. E eu já tinha visto algumas pessoas comentarem sobre esse produto que eu comprei no Walmart, eu acho, né? Nos Estados Unidos, que é esse aqui... Não sei falar esse nome, Office, sei lá. Mas é esse Health Fit aqui, que é em creme. Tem ele em tubo também, em bastão. Mas eu comprei esse aqui. Ele é até bem assim, ó... É uma pomada mesmo. E olha, ela é mais consistente. Aí eu vou dando uma aquecida e vou espalhando nos pés e tudo mais. Mas o que que acontece, gente? Eu não sinto diferença nenhuma, sabe? No dia seguinte é como se eu não tivesse passado nada. Então eu não sinto que hidrata. Inclusive no meu vídeo de comprinhas, que eu fiz no início do ano, né? Das comprinhas da viagem. Eu falei, nossa, eu tô super empolgada com esse produto. Porque ele... Porque na foto, na embalagem dele, eu não sei se eu tenho a embalagem dele ainda. Que às vezes eu tiro foto dos produtos antes de abrir a embalagem. Se eu tiver, eu deixo aqui. Mas na foto é a maior propaganda enganosa. De tipo assim, aquela... Aquele... Alcanhar mega áspero. E depois ele super lisinho por ter usado esse produto. E assim, não acontece isso, sabe? Então eu fiquei meio decepcionada. Tanto é que o meu tá cheio, né? Porque assim... Mas eu usei bastante. Mas ao mesmo tempo, assim... Fui vendo que não tava fazendo efeito. E voltei pra... Pro da Natura, que eu adoro. De castanha, sabe? Esses assim. Aí, gente. Eu também... Tenho aqui desodorante Dove. Quem é seguidora antiga vai falar... Paula, você tem desodorante Dove que você não vai recomprar. Porque eu simplesmente amo e faço propaganda dos desodorantes da Dove. Porque eu sou apaixonada. Principalmente esses assim, em bastão. Eu tenho usado um aqui que... Vende aqui no Brasil. Que é aquele de bisnaguinha de niacinamida. Que eu amo. Mas eu sempre tenho um desses assim, em stick. Que até tem agora no Brasil esses em stick também. Mas geralmente eu compro lá fora. Por que que eu coloquei esse especificamente? O problema não é ele, sou eu. Esse aqui, ó. Sensitive. Ele é... Cadê? Sensitive. E aqui, ó. Unscented. Então, ele é sem cheiro. Então, gente. Assim. Por que que o problema sou eu? Eu tô aplicando ele. Tá... O cheiro tá... Depois de umas horinhas. Tá dando um cheirinho que eu não tô gostando. Sabe? E assim, é aquela coisa. É o meu corpo. Minha rotina. O lugar que eu moro, né? Em BH tava muito... Tá muito quente esses dias. Eu comprei ele. E levei ele pra Nova York. É... E aí em Nova York, gente. Tava um frio. Ai, um tempinho maravilhoso. Um frio. Assim. Tava tipo... Sete graus. De sete graus pra baixo. Sabe? E aí eu tava usando ele. Batendo perna. Porque em Nova York a gente bate perna. Eu tava assim. Nossa. Tô cheirosíssima. Eu chego em casa. Chega, né? No Airbnb de noite. Noto cheirosíssima ainda. Mas porque tava muito frio. Então, mesmo andando bastante. Eu não tava suando o suficiente. Mas usando ele aqui no Brasil. Não tá dando certo. Então, ele só tá aqui nesse vídeo. Porque essa versão aqui, sem fragrância, não deu certo pra mim. Então, o problema não é o produto. Porque eu sei que muita gente usa desodorante sem fragrância e adora. Pra mim não deu certo. Então, a culpa foi minha. Porque todos os que eu já testei que tem fragrância, eu sempre gostei muito. Sabe? Inclusive, eu sempre mostro aquele... Não sei se é Cool Essentials. Alguma coisa assim. Que é meio de pepino. Eu adoro. A questão realmente... Esse aqui que é sem cheiro. Que não deu muito certo pra mim. Pra minha rotina. E por último, gente. Pode ser que eu choque algumas pessoas com o que eu vou mostrar. Mas, por favor. Não saiam desse vídeo. Não deixem de me seguir aqui. Porque, assim... É só realmente a minha experiência. Tenho aqui, gente. Tô até com medo de mostrar. Mas tenho aqui a linha Chronologist. Da Kerastase. Que é uma linha, assim, luxuosa. E eu mesma. Eu comprei essa linha, se eu não me engano, em 2022. Eu acho que foi. E ela era pra mim, assim... Tava no topo da minha wishlist. Ainda também era a época que eu tava super fissurada em Kerastase. Eu ainda amo a marca. Mas... Confesso pra vocês, né? Que testando tantos produtos coreanos. E tendo resultados incríveis no meu cabelo. Eu fui, assim, meio que deixando de lado meus produtos da Kerastase. Eu já comentei isso em outro vídeo com vocês. Mas, assim... Né? Paguei. Tenho que usar. Então, sei lá. Das duas últimas vezes que eu usei essa linha. Eu só pensei, assim... Ah, é uma linha muito boa. Mas não vou recomprar. Tipo, não acho que vale gastar o meu dinheiro de novo com ela, sabe? Eu agora não me lembro quanto eu paguei nela. Eu comprei na Black Friday. Então, foi um preço mais em conta. Mas, mesmo assim, eu sei que foi caríssimo. Eu sei lá. Devo ter gastado mais de 300 reais aqui nesses dois produtos. E, assim... É uma linha muito boa, sabe? O shampoo limpa super bem. Só que esse shampoo, ele é transparente. E, assim... É uma coisa que eu tenho com os shampoos da Kerastase. Eles tendem a ressecar o meu cabelo. Se for pra falar com vocês, assim... Dois shampoos que eu gosto muito. O da Terrapiche, né? Da linha Terrapiche. E... O shampoo Discipline Oil Relax. Que eu nem tive ele grande. Onde eu recebi fracionado da Bianca da lojinha Butebeni. E eu fiquei encantada com ele. Ele, assim... Foi perfeito pro meu cabelo. Mas, assim... De resto... Geralmente, os shampoos da marca, eles dão uma leve ressecada nos meus fios. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, né? A ter essa malícia de que, às vezes, a máscara, pra mim, é melhor do que o shampoo. Só que eu sou aquela pessoa que adora comprar o parzinho. Mas eu vejo que muitos shampoos não dão certo pra mim. É... E esse shampoo aqui, ele é muito bom. Mas, por exemplo, eu gosto de lavar duas vezes o cabelo. Eu não posso lavar o meu cabelo duas vezes com ele. Porque, senão, vai deixar muito esturricado. E a máscara é maravilhosa. Ela, inclusive, é uma máscara que pode ser usada no couro cabeludo. É... É uma linha que deixa o cabelo mais nutrido e tal. Acho que tá mais pra etapa de nutrição. Mas, assim, tem outras que eu prefiro, sabe? Então, não tem muito o que dizer. É uma linha muito boa. Eu reconheço que é muito boa. O meu cabelo fica bonito. Mas, eu prefiro outras. Então, não vou gastar o meu dinheiro de novo com essa linha. Então, só por isso que ela tá aqui. É... Não sei se alguém teve uma experiência parecida com a minha. Às vezes, a pessoa até simplesmente amou. Mas, só acha que não vale a pena eu comprar de novo. Porque, também, querastase humilha a gente, né? Porque a gente se apaixona pelos produtos. Você tem que ficar correndo atrás de promoção pra poder comprar de novo. Mas, é uma linha muito boa. Mas, eu fico com a, assim, consciência tranquila. De que, quando ela acabar, foi ótima e tudo mais. Mas, não vou recomprar. Então, é isso, gente. Eu quero saber de vocês aí. Pelo menos, um produtinho que vocês não recomprariam. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like aqui abaixo. Se não estão inscritos, se inscrevam no canal. E me acompanhem também lá no Instagram, TikTok, que é o Tips da Paula. Um beijo. Até mais.